Oi, minhas princesas! Tudo bom com vocês? Tô aqui editando e acabei de perceber que eu não dei oi pra vocês. Então eu vim dar o meu oi, princesas. E eu gravei um pouquinho da sexta de madrugada e do sábado, tá? Então é isso, minhas princesas. Acompanhem o vlog. Espero que vocês gostem. Tá bem curtinho, mas tá bem legal. Terminei de editar o vlog agora. São cinco e meia-noite, já saiu, já tá no canal. E vocês já estão assistindo! Como toda sexta-feira à noite, eu e o Vida gostamos de assistir um filminho. Então tá tudo aqui no esqueminha pra gente assistir o filme. É mais cedo que a gente assiste... Assistinho. É mais cedo que a gente assiste, mas como o outro na semana de vlog, hoje ficou um pouquinho mais tarde. Então a gente vai assistir e é isso que a gente vai fazer agora. Oi, meus amores e as princesas! Gente, acordei faz tempo, já fiz cabelo, fiz sobrancelha. E meu irmão chegou. Meu irmão chegou como fasa do banho. E ele tá com smoke, hein? Eu vou mostrar pra vocês. Olha que lindo que eu tô, gente! Olha, gente, que fofura. Que fofura que eu sou. Eu não sou uma fofura. Postei uma foto com ele lá no Instagram. Bom, gente, tirei umas fotinhas dele pra postar no Instagram dele, que a gente fez. O Instagram dele é arrobaMufasaGarcia. Acho que é uma coisa assim. Vou deixar aqui pra vocês também seguirem, porque a gente posta umas fotinhas tão fofas dele. Senão a gente ia encher o nosso Instagram de foto. Porque, gente, eu sou muito babona e o Ítalo também. Agora eu vou terminar de fazer... Vou só limpar essa sobrancelha aqui. Essa aqui eu já limpei. E agora eu vou fazer isso pra depois ir lá no centro da cidade comprar um presente. A gente comprou um aqui em ter e agora a gente vai comprar o outro. Que hoje a noite a gente tem aniversário lá em Cotia. A gente vai pra Cotia hoje. Estamos indo aonde? Não, hoje não tem academia. Nós íamos, mas como a gente vai pra Cotia, então nós vamos lá no centro comprar o presente da mina, ver umas coisas lá. Vocês sabem que antes eu amava ir no centro com a minha mãe, né? Todo sábado eu descia pra ir pra lá. Agora todo mundo aqui, ó. Pai, mãe, vida. Pai, mãe. Olá. Tchau, tchau. Estamos indo lá pro centro agora dar uma voltinha. Aqui, ó, na bomboniere. Estamos pegando docinho. Pai, mãe. Eu e o Vida. Gente, corremos a semana inteira, então podemos comer um docinho. Tudo bem que vai a semana inteira aqui, mas... Mas a gente consegue, a gente volta já. Hoje estamos fazendo vida de dieta. Exercício. Exercício. Chegamos, gente, no aniversário. Depois eu mostro o aniversário antes pra vocês. Então eu e o Vida aqui. E olha essa bebezinha. Ah, vocês já viram ela aqui que eu já mostrei no vlog. De Natal. Olha isso. Olha lá. É a sua neném muito linda. É a Pink. Gente, aniversariante do dia. A gente tava aqui tirando o bumerangue. Se você ainda não me segue no Instagram, corre lá pra ver. E a Gi também, né, Gi? Vou deixar o Instagram dela aqui também. E é isso, pessoal. Agora eu tava aqui atacando uma seta de neve, comendo brigadeiro. Brigadeiro não fui eu, mas comeram antes do parabéns. E agora eu tô aqui. E é isso, meninas. Cheguei em casa agora, são meia-noite e meia, por isso que o vlog deu uma atrasadinha. Mas eu vou editar e tentar liberar pra vocês, tá bom? Espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, não deixe de clicar no gostei. E amanhã a gente volta com mais um vídeo pra vocês, com o fechamento dessa semana inteirinha de vlogs. Se você ainda não viu, volta que tem um monte de vídeo aí da semana inteira pra você conferir, tá bom? Um beijo e um bom final de semana. Aproveite o domingo com a família, curta muito, deixa o celular um pouco de lado. Só posta uma fotinha no Instagram, no Facebook, que é gostoso, né? Mas deixa o celular de lado, não fica no WhatsApp, Instagram, vai curtir a família, sabe? Dá um detox de celular. Tô cheia dos detox, né gente? Boa noite e até amanhã. Tchau!